Olá mundo de creche, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma brincadeira com o Pedro, uma brincadeira que eu faço com maternal, vocês podem fazer a partir do maternal, que é de dois aninhos em diante. Eles brincam muito bem, que é das formas geométricas. E como que funciona essa brincadeira? Eu vou fazer um desenho, primeiro, com uma forma geométrica, e a partir desse desenho, vai ter que adivinhar qual desenho que eu estou fazendo. Primeiro eu vou começar fazendo um desenho e vou fazendo as partes deles, assim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Que desenho que eu fiz aqui? Uma bolinha. Uma bola, é um circo. Que desenho você acha que eu vou fazer? Uma bola. Uma bola? Mas com essa bola eu vou fazer um desenho, vou continuar fazendo. Você vai ter que adivinhar qual desenho que eu estou fazendo. O que é isso aqui? Um bebê. Não, não, não. Vamos lá, vamos continuar. O que é isso aqui? Um sorvete. Ah, acertou! Muito bem! Eu acertei no último, né? É, mas não, eu poderia colocar outra bola aqui em cima, sei lá, né? Agora vamos para o próximo desenho. Vamos começar um desenho do formato quadrado. Claro. Ó, a partir desse quadrado. Qual desenho que você acha que eu vou fazer, Pedro? Uma caixa. Uma caixa, mas não é o que eu estou pensando. E agora? Um amaro? Não. Vamos lá, vou continuar fazendo. Agora vai ser muito fácil. Não souber. E agora? O que eu estou fazendo? Acertei uma caixa. Acertou! Deixa eu terminar minha caixinha aqui. Essa brincadeira é muito legal porque você vai trabalhar a concentração da criança, a imaginação. Agora o Pedro vai fazer um desenho. Tem que escolher uma forma geométrica primeiro e depois ir fazendo aos pouquinhos, tá? E assim, e se a faixa etária for maior, você pode fazer novos desafios, que nem o Pedro tem 6 anos. Então dá para eles desenharem e falarem para os colegas adivinhar. Como é, mamãe? Ah, eu acho que é um bico de um passarinho. Não. Hum, telhão de uma casa. Eu vou ir dar uma dica, mãe. Hum. É uma coisa que serve para a gente pegar a comida. Tem três coisas, mãe. Tá fácil? Já. Tá fácil. Garfo? Sim. Vou terminar, olha. Ah. Gostei das suas dicas. Aqui o garfo do Pedro. Nossa, não ficou ruim. Aham. Vai lá em tensão. E aí, pessoal, gostaram da nossa brincadeira? Inscreva-se no nosso canal e curte os nossos vídeos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto